Mais um furto foi registrado em Três Lagoas, dessa vez no bairro Santa Rita. O Henrique Neto chega ao vivo com a gente, traz as informações. Henrique, ó, já tô cansado de falar sobre furtos aqui. Mais um furto aqui na cidade de Três Lagoas. E com certeza a polícia já tá na bota desses indivíduos aí. Vai chegar e você vai trazer as informações que esses indivíduos foram presos. Porque é assim, né? Eu falo aqui, o Henrique chega no outro dia e já tá falando, ó, o Rodrigo foi preso. Como é o caso da hamburgueria, né? Falei que ia ser preso no outro dia, o Henrique chegou e trouxe que os caras foram presos. Então é isso aí. Henrique, é com você. Boa tarde, novamente. Verdade, verdade. Coitado dos ladrões, se depender da sua boca, eles estão fritos. Mas tem que ser preso mesmo, né? Pois é, Rodrigo. E aqui é assim, ó. Uma casa teve a porta de vidro furtada por desconhecido Santa Rita aqui em Três Lagoas. É o seguinte, um homem de 60 anos procurou terceira delegacia informando que tem uma casa de aluguel no bairro Santa Rita e no momento estava desocupada. estava aguardando o inquilino. E aí, na data de hoje, quinta-feira, dia 30, ele teve um mau pressentimento. Falou, ó, vou lá naquela casa. Vou dar uma olhada porque parece que o negócio lá estava acontecendo alguma coisa. Pois é, ele foi lá e sentiu falta, sabe do quê? Da porta de vidro da casa, meu amigo. Ainda é o seguinte, ele disse que o ladrão tirou a porta do local e o carregou embora. O local não possui câmera e agora será investigado pela terceira delegacia. A equipe do doutor Fernando Casati vai chegar na cola da bota desse ladrão e vai descobrir que ele vai vir passar uma temporadinha na cadeia. Eu volto com você aí nos estúdios.